Terra das Bateias Mandar um beijo Pra minha amada Andréia Agora vai ficar bravo Valeu Andréia É pra combinar com Bateia Aí você vai pro canal Se você estiver vivo a hora que ele chegar lá em cima Já tô na cinquenta aqui Tá na empurra Olha o Domingão, cavucando na subida É Olha o Domingão, cavucando na subida É Pessoal, eu acho que esse aqui é o que seria o primeiro desafio real Olha aqui 22% de elevação bateu ali 24% 24% Coração Com sete e meia Aliviou um pouco Vai continuar subindo Vai continuar subindo Vai continuar subindo É Música Fica Olha o visual pessoal, olha aí, a gente passou lá naquela raiva branquinha, subiu tudo isso aí, passamos perto daquela casa lá, descemos lá, não estou nem conseguindo falar. Aí pessoal, o primeiro pedaço forte da Serra das Bateias aí concluído, agora deu uma aliviada aqui, mas ainda tem subida, para vocês terem ideia, estamos... com 20 quilômetros rodado, 1 hora e 45 de movimentação. Aqui, a gente não pode ficar sem água, sem alimento, então vocês tem que ficar preparados, para que senão você quebra. E segue o pedal aí, que tem muita coisa bonita pela frente aí. Pega a visão. E aí O que é isso? 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 O pessoal aí que já conhece a região aí fazendo um pedal diferente do nosso, mas está no mesmo trajeto aí. O que é isso? 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 Olha isso aí pessoal. Sobe, desce, sobe. Mas só que descem só um pouquinho, e sobe um montão. Aí descem mais um pouquinho, e sobe um montão. Aí sobe um montão E desce um pouquinho E olha que legal aqui Aí sem chance Tineu ruim ainda É, vai empurrar Se o Domingão está empurrando Olha isso Olha isso Olha só Onde o Vinicius foi pôr a gente Não os carros que é preparado para isso Não está dando conta de subir aqui Olha aí Oi Ei Vinicius Você que chamou para pedalar de novo Que você vai ver Eu venho Olha lá Até os carros que é preparado para isso Está dando conta de subir Você acha que a gente vai Como que sobe no lugar desse Olha o jipe Você viu que se for para lá Você morre, né? É bruto o negócio É bruto o negócio Calma, tá aí Vem, Felipe Espera aí, Fred Espera aí, Fred Vem Você está reduzido certinho? Está Reduzido e bloqueado Você vai ver aqui, ó Aqui onde eu estou Vai ter embalada É, o negócio é bruto Só o pessoal Que bacana E eu, o que eu faço? Mete o pau também Olha aí Olha aí Que jeito descreço aqui Olha aí Olha aí Olha aí Se você pagar 100 mil no dólar É Cadê a cidade, é Vira uma beburana aqui Agora, sem pegar Tem uma base financeira boa Se você quiser as 4, 10 anos Aí É É É mesmo tempo, até Vai, que dá no canto Ah, então o esquema é vanda mesmo Ah 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 Olha aí Ah A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.